Pessoal da KEM, nesse segundo dia de Sapucaí, olha quem tá aqui do meu lado, Suzana Pires, que ela é musa da Vila Isabel. Amanhã o desfile, né? Exatamente, hoje eu vim dar uma relaxada, vim curtir um pouco, assistir a Beija-Flor homenageando o Bonnie, que eu sou muito fã dele. E amanhã, Sapucaí com tudo, vamos entrar com tudo, Vila Isabel. Agora me conta a sua preparação pra desfilar, tá malhando mais, mudou a alimentação? Não. Como assim? Não, porque eu tô num período, graças a Deus, como sempre, de muito trabalho. Tô escrevendo com o Walter Negrão, a minissérie Dama da Noite. Então, assim, lançando o filme na Europa, como atriz. Então, a vida ficou até fora daqui um pouco, né, do Brasil. E isso começou a atrapalhar a parte de malhação. O que eu fiz foi uma dieta um pouco mais puxada que a minha e tô dando umas caminhadas sempre que eu posso. Mas acho que vai tá tudo bem amanhã.